Meus caros amigos aí do Nordeste, os cearense, os nordestinos, galera, eu quero deixar uma palavra aqui que com certeza você vai se alegrar com essas palavras e você vai compartilhar esse vídeo pelo menos para uns três amigos seu aí. Sobre, com relação às pessoas cotistas que estão sendo desclassificadas, estão sendo jogadas de escanteio. Gente, tem sim uma lei estadual sancionada pelo governador do Ceará falando que as pessoas que tiveram nota para estar dentro da ampla concorrência elas não poderão, não poderão estar fazendo parte das cotas, tá bom? Então, tem sim uma lei e é para isso que eu quero falar aqui nesse vídeo com você. para dizer para você, cara, vai dar treta, vai dar treta nesse concurso. Eu sei que vai. Vão ter que entrar com uma medida, vão ter que entrar com alguma ação para barreirar a FGV. Mas não desacredite da FGV ou qualquer coisa, a injustiça, não. Cara, a FGV, ela tem sim vários concursos sendo aí realizada. É difícil você pegar toda a lei estadual, principalmente uma lei nova, 2021, é nova, tá bom? E você saber disso. Normalmente as pessoas vão dizer que a FGV tem um central aqui no Rio. A pessoa do Rio vai fazer o edital e vai lançar. Poxa, fica complicado, né? Às vezes é a mesma pessoa que faz o edital da FGV, da FGV no sentido da OAB, entendeu? Enfim, galera, não vamos se desesperar. Eu acredito que você que é cotista tem chances sim, vai subir. A galera que tem notas vai para o outro lado, vai lá para a ampla concorrência e vai ficar tudo certo. Claro que tem uns que vão ficar prejudicados da ampla concorrência, mas faz parte do jogo, tá bom? Faz parte do jogo. Eu desejo tudo de bom para você, meu inscrito, que está aqui me apoiando, que apoia o canal Serei Policial Federal. A gente tenta fazer o melhor trabalho possível, o melhor, né? Eu tento ser o melhor youtuber aqui de concurseiro, tá? Para concurseiro. Então, eu peço para você assistir a um dos vídeos, tá? Que vai aparecer aqui do lado, tá bom? E assista também aos anúncios. Isso ajuda o canal, faz o canal crescer. E eu espero que o canal cresça, mas cresça com você ao lado dele. Beleza? Um forte abraço, boa sorte aí. E bora vencer, hein, galera? Vambora, vamos que vamos.